Início de 2020, o Poder Público e a Sociedade Civil foram chamados a olhar para os idosos institucionalizados com a publicação do Grito pelas ILPI, Urgente, Covid-19, e as instituições de longa permanência para idosos, cuidado ou morte anunciada. 8 de abril de 2020, nasce o Movimento Voluntário Frente Nacional de Fortalecimento à ILPI. Preocupada com a garantia dos direitos dos idosos, a Sociedade Civil se organizou em torno de iniciativas mais bem estruturadas, como Todos pela Saúde do Banco Itaú, a Frente Nacional, com a participação e apoio das sociedades científicas, como a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, dos Ministérios Públicos Estaduais, entre outros. Também houve iniciativas de voluntariado, como a confecção e doação de máscaras de tecido, aventais e álcool em gel. Infelizmente, após um breve período de redução de casos e óbitos por Covid-19, houve recrudescimento da pandemia em todo o mundo. No Brasil, com um saldo até o momento de mais de 180 mil óbitos. Para o atual momento, dada a gravidade da pandemia no nosso país, com a sistemática queda dos níveis de isolamento social, repercutem no aumento dos casos de Covid-19 nas ILPIs. Por isso, reforçamos as recomendações para serem executadas nos níveis federal, estadual ou municipal. As medidas de flexibilização de isolamento devem ser evitadas. A realização de campanhas públicas de informação da população sobre os cuidados preventivos essenciais é fundamental. A testagem de infecção pelo SARS-CoV-2 entre funcionários e idosos das instituições deve ser intensificada. As ações voltadas ao apoio e fortalecimento das instituições no enfrentamento da pandemia devem ser continuadas. Fornecimento de equipamentos de proteção individual, capacitações de gestores e funcionários, atualização das normas de funcionamento, vacinação contra o SARS-CoV-2. Para tanto, os gestores públicos devem basear suas decisões na melhor evidência científica disponível e superar divergências em prol do bem comum e da máxima otimização dos esforços e de todos os recursos disponíveis nos três níveis de governo. Afinal, a vida de toda pessoa idosa institucionalizada importa. O que eu sou que a vida devem ser mais finita? A minha vida é muito finita. A maior evidência de 2020 será uma evidência que o mais especialista, A história da história em todos os patos e o menos ios porque no mais fazemos A história em toda situação da vida é a vida.